Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu faço meio salário mínimo no dia. E além do mais, tudo o que eu te ensinar aqui nesse vídeo, você consegue replicar nas suas operações. Ou seja, se você replicar nas suas operações, você vai ganhar dinheiro também com o mercado. Então bora pro vídeo. Fala meu time, meu nome é Gabriel Amaral, eu sou day trader profissional e hoje você vai operar junto comigo no mercado financeiro, tá? Tá? Hoje eu vou te mostrar como que eu faço dinheiro. E nessa aula a gente vai buscar uma metinha bem básica, tá? De fazer aí uns, sei lá, uns 600, 500 reais, meio salário mínimo. Então vamos ver se o mercado hoje vai dar oportunidade. O mercado já abriu, o mercado já abriu 9 horas, na verdade já 10 e meia aqui. E o mercado não deu nenhuma, mas nenhuma oportunidade, tá? Pra quem não sabe, o meu estilo operacional eu opero pro back na média. Eu opero com gráfico de rencos, eu odeio, odeio gráficos de candle. Eu não gosto de gráfico de candles, é muito, mas muito chato e você não vê nenhuma tendência. Na verdade, o gráfico de rencos é a maneira mais fácil, na verdade, de você começar na bolsa, começar a fazer as suas operações e a maneira mais fácil de você enxergar uma tendência, a maneira mais fácil de você enxergar um ponto de suporte e resistência, a maneira mais fácil. Então, renco is life, tá? Renco é vida. E eu opero com renco. Então, eu não vou explicar aqui, entrar no meu conceito muito, muito técnico, né? Porque também tem pessoas que me acompanham aqui que a pessoa não sabe de nada, ela não sabe nenhum básico sobre day trade. Então, eu vou conversar hoje com você numa linguagem mais basicona, fechou? Bom, eu já tô aqui com o meu gráfico aberto, o mercado tá andando, eu já tô aqui desde as 9 horas com o mercado ao vivo, o mercado aberto, comecei a gravar essa aula agora, porque o mercado começou a me dar oportunidade agora. Então, como que funciona o meu modelo operacional? Bom, o meu modelo operacional funciona da seguinte forma, tá? O mercado, ele retorna aqui na média, tá? Ele vem aqui na média, ele faz um martelo, no caso aqui de alta, porque ele tá com tendência aqui de alta, eu entro aqui, buscando um take de 100 pontos e um loss de 150, simples, tá? Ó, o mercado tá vindo agora dar um pullback. Então, o que que eu faço? O mercado, ele encosta na média, ele encosta aqui na média, e eu coloco uma entrada ali, né? Assim que ele fechar o renco. Então, assim que ele fechar o renco, eu posso dar a entrada ali. Lógico que eu não vou entrar em qualquer pullback, né? Porque o mercado, ele retorna na média toda a hora. Então, a gente tem que escolher, aí vem processo de validação de estratégia, entendeu? Vem todo um processo pra você poder ganhar dinheiro com isso aqui, fechou? Você tem que ter, como eu posso dizer, familiaridade com isso aqui. Todo dia você tá olhando pra gráfico, todo dia você tá estudando, todo dia. Não é assim, ah, vou fechar o olho e vou dar a entrada, não. Entendeu? Então, ó, o mercado, ele tá nessa região, ele nem triscou na média ainda, entendeu? Ele nem triscou. Mas ele dá uma boa oportunidade, se ele encostar na média. Se ele encostar na média, dá uma boa oportunidade, entendeu? Eu, provavelmente, eu posso entrar nessa operação, tá? Porque eu já esperei demais, o mercado já deu vários falsos pullbacks, que acontece de ele fazer isso. Porém, eu não entrei em nenhum falso pullback, eu não entrei e não realizei nenhuma entrada. Na verdade, 50 reais que eu já tô aqui, foi um teste que eu fiz numa média ali, entendeu? Eu entrei com a conta real, achei que tava na conta simulador, mas eu fiz 50 reais. Então, isso aí não vai contar na nossa matemática de hoje, fechou, filho? Então, 50 aí pro Pix. Bom, o mercado tá ali, então, ó, agora é paciência. O mercado acabou de fechar, vou colocar uma entradinha aqui, ó. A gente coloca a entrada bem aqui, ó, bem aqui, fechou? O mercado vai retornar, se pegar, a gente tá no trade, fechou? Tomara que ele não suba e já paga e nós não estamos no trade, né? O certo era pra ter colocado antes, não coloquei antes, era pra ter colocado antes. Vamos ver, volta, ó, 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 já apagou. Não deu nenhuma oportunidade, não voltou. Ou seja, calamba, cara. O mercado acabou de pagar um pullback bonito e eu não tava no trade. O mercado acabou de ir sem nós, simples. Ele acabou de subir sem nós. É, isso não pode acontecer nas suas operações, tá? Isso acontece muito, mas muito iniciante. É, você tem um gatilho de entrada, que no caso, é, o meu gatilho de entrada é quando ele vem na média. Então, no caso aqui, ó, ele veio aqui na média, retornou aqui na média, ó. Ele fez um martelo, que no caso é esse martelo aqui, tá bom? Aqui, a gente deveria ter colocado a nossa entrada bem aqui, antes dele fechar, um pouquinho aqui pra cima. O nosso loss já tá aí aqui embaixo, ó, já pré-programado aqui, tá bom? Eu não vou ficar falando muito de conceito técnico, tá? Mas tem todo um conceito técnico atrás. A gente colocar a nossa ordem, stop loss, stop gain. No nosso caso, stop gain estaria aqui, né? Na verdade, não muito, porque o stop gain é 3 candles, então, no caso, ó, ele estaria bem, cadê a borrachinha? Ele estaria bem, cadê? Aqui, ó, 1, 2, 3. No caso, é 3 rencos, entendeu? Então, 6 pontos pra 150 pontos. No caso aqui, pagou 100 pontos, né? Não pagou, na verdade, o take, mas a gente não tava no trade, fechou? Simples. Agora, a gente esperar a nossa próxima oportunidade, tá? Então, é aquilo. É, cara, o que eu posso dizer pra você replicar nas suas operações e ganhar dinheiro? Bom, mentalidade. Simples. Você tem que ter mentalidade de aguardar. Eu sempre falo pros meus alunos que o que dá dinheiro nesse mercado aqui é a mentalidade e você ter paciência. Então, provavelmente, muita gente, elas não têm essas duas coisas, às vezes, nenhuma. Entendeu? Então, cara, pra você poder ganhar dinheiro com isso aqui, você tem que realmente entender que o seu maior inimigo tá dentro da sua cabeça, não é o mercado, tá? Então, por exemplo, agora a gente tem que esperar a melhor oportunidade. Pode dar oportunidade daqui uma hora. Pô, já são 10 e meia. Pode dar uma oportunidade daqui meia hora, uma hora, entendeu? Muita gente, mas muita, de verdade, mas muita gente não tem paciência de esperar. A pessoa, ela, sei lá, ela tem uma crise de ansiedade e ela não sabe. E ela vem com essa crise de ansiedade aqui pro mercado. E é onde ela entra na pior oportunidade. Então, se você quer ganhar dinheiro com esse mercado, você tem que entender isso, fechou? Bom, vamos esperar a melhor oportunidade. Você entendeu o meu gatilho, como que eu faço pra ganhar dinheiro, como que eu entro aqui nas entradas, né? Bom, mercado simples. Mercado vem, retorna na média, faz mais até pra cima. No caso, numa tendência de alta, eu entro já com o meu take loss programado, fechou? Simples. Então, agora vamos esperar a melhor oportunidade, fechou? Não sei se pode dar uma oportunidade agora, pode dar uma oportunidade daqui 10 minutos, daqui 30 minutos. Eu tô aqui pra operar. Mercado bem forte pra cima, ó. Talvez ele nem retorne nas médias. Parada, cara, é você analisar, entendeu? É ser, tipo assim, você ter olho de gato. É você ter paciência. É você ter mentalidade de você olhar e aguardar a melhor oportunidade, de verdade. É você não entrar em qualquer coisa, qualquer lixo que o mercado dá. Tá vindo na média. Nessa média eu não faço. Tá muito perto ali da resistência. Nessa média eu não faço. Ó. Ó. Veio na de 66. Essa eu vou fazer. Essa eu faço com certeza. Então, ó, o mercado retornou aqui na média. Vou colocar minha entrada. Já tá aí. Agora não vai acontecer o que aconteceu naquela primeira entrada. De ele chegar. Ó. Agora eu vou descer um pouquinho aqui. Porque eu tenho que colocar no fechamento do box. Pronto. Vamos aguardar. Paciência. Já tá ali. Agora tem que esperar. Não vai acontecer igual aconteceu antes. Ó. Se ele continuar descendo, eu vou pegar minha entrada e vou descendo até esse box aqui, ó. E vou descendo, ó. Porque eu quero que ele feche o box e eu já entro na entrada. E o fechamento do box é um box engolindo dois. Acabou. Acabou. Pegamos a entrada. Tamo no trade. Ó. Opa. Tá subindo rápido, hein. Take. Simples, não? Tem que estudar, filho. Rapaz. Cem reais. Bem aqui. Caramba. Menos de dez segundos. É essa a paciência que eu falo pra você, tá? Que você tem que aprender. Tem que ter paciência. A melhor oportunidade era ali. Eu entrei. Take. 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 Cem reais. Cem reais. Bom, agora. E agora? O que que eu faço? Aguarda a melhor oportunidade. Simples. O mercado tá delicioso. Vamos esperar. Já fiz um trade. Paciência. Não vou entrar em qualquer coisa. Em qualquer lixo. Vou aguardar a melhor oportunidade. Entendeu? Porque assim, ó. Você não entendeu a minha estratégia? É o seguinte. Mercado aqui, ó. Vou pegar verde aqui. Tá tendencioso pra cima, certo? Veio aqui na média. Tentei fazer esse trade. Na verdade, ele foi rápido. Deve ter colocado antes aqui. Igual eu fiz aqui. Bom? O mercado retornou pra cima. Ó. Ele veio na média. Fez pullback. Fez o martelo aqui, ó. Que é esse martelo aqui, ó. Minha entrada já tava lá. Eu busco 100 pontos. Scalp. Puríssimo. Scalp. Puríssimo. Meu loss tava aqui. E meu take de 100 pontos aqui. 3 box. O mercado pegou isso aqui. Por quê? É igual eu falo pra todo mundo. O mercado, ele não sobe. Igual o foguete do Elon Musk. Tá? Ele precisa fazer pullback. Ele não vai subir igual a linha reta pra sempre. Ele vai ter que fazer pullback. Porque é o quê? É a respirada. Os compradores compraram embaixo e eles precisam lucrar. Então, por exemplo, se você compra um ativo, o ativo sobe mil pontos. Agora você tá querendo vender ele. Porque pra você lucrar, você tem que vender, né? Você comprou barato, agora você vai vender caro, certo? E nessa de vender caro é onde o mercado ele cai. Por quê? Se eu comprei embaixo, agora eu vou vender em cima. Onde o mercado precisa dar aquela respirada. Nessa respirada, não significa que o mercado tá revertendo a tendência dele. Ele tá dando respirada no preço. E onde que ele faz a respirada? Ele faz na média. É onde eu pego 100 pontinhos nessa respirada, aproveitando a força da tendência. E é assim que eu faço o dinheiro. Você consegue ver toda a facilidade que é operar com rango? Você consegue ver claramente, mas realmente claramente, toda a tendência. Você consegue realmente ver as puxadas, você consegue realmente ver os pullbacks. Se tivesse num gráfico de candle, você não conseguiria operar. Na verdade, você não teria nem feito uma operação nesse dia, tá? Então, se você não ganha dinheiro ainda com o mercado, ou se você tá aprendendo agora, começou aqui agora, começa a operar por esse gráfico, tá? Foi esse gráfico assim que mudou minha vida. Não foi o gráfico em si, lógico. Eu mudei minha vida. Mas o gráfico me ajudou bastante. E foi esse gráfico aí. Gráfico tipo Renko, tá? Ó, olha só. O mercado tá tendencioso agora pra baixo, tá vendo? Porque eu vejo muito isso. É, cara, a tendência, o Renko me mostra. Tá bem claro. Tá caindo, tá caindo, tá caindo. Se ele voltar aqui na média, ó. Se ele voltar aqui na média, tá vendo? Tá tendencioso, ó. Se ele voltar aqui na média e faz o martelo, eu entro vendido. Simples. Já tô passando o Visu pra você. Ó. E cá tá rápido, hein? Triscou na média, já tô entrando, filho. Se ele fazer martelo pra baixo, eu tô entrando. Simples. A estratégia é bem easy, hein? Vamos esperar. Se ele fechar mais um box pra cima, é melhor ainda. Porque aí ele fica um pouco mais pra cima, perto ali dessa resistência, né? Que agora era um suporte e virou resistência. Um suporte que ele é rompido, ele vira resistência. Uma resistência que é rompida, ele vira um suporte. Não vou ficar falando muito conceito técnico, senão você vai se perder. Ó lá, fechou mais um box. Beleza, vou colocar a entrada bem aqui, ó. Deixa eu colocar, pá. Bom. Se o mercado vier, vai me pegar. Eu vou entrar e vamos ver o que vai acontecer. O meu loss tá bem posicionado, tá na média. O meu take tá bem posicionado. Você vê que quando eu entro numa entrada, já tem o take e o loss. Se o mercado continuar subindo pra cima, eu vou continuar subindo pra cima da minha entrada, tá bom? Então é isso. Quando eu entro numa entrada, já tem um take e já tem um loss. Ordem o que a gente fala. Então toda vez que você entrar num trade, entra com uma ordem o que, tá? Ó, acabou de pegar. Tô no trade. Tô vendido, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer. R$45,00, R$50,00. Agora é aguardar. Essa parte do trade é a parte mais difícil que tem. É quando você entra na entrada. A parte mais easy é você analisar. Ó, o mercado tá vindo, o mercado tá descendo. Essa é a parte mais fácil que qualquer idiota consegue fazer. Essa parte de você entrar no trade é mais difícil. Porque quando o mercado entra, cada movimento que o mercado faz dói no seu coração. Entendeu? Então, é essa parte que você tem que controlar. A parte emocional do trade. O mercado já tá vindo, ó. Respirado do preço, filho. O mercado tá tendencioso pra baixo, respiro no preço na média. Entrei vendido. Tô no trade. Agora é aguardar. Eu não saio de um trade se não for na minha ordem oco. Eu não clico no botão zerar. Eu não clico. Não clico. Eu, antes de eu entrar no trade, eu já estimulo o que eu vou ganhar e o que eu vou perder. Na verdade, antes de eu realmente clicar no botão de ligar o computador, tá? Eu estimulo isso. Falo, mano, hoje eu vou buscar tanto. E eu tô disposto a perder tanto. Simples, simples. O mercado, ele tá realmente voltando, entendeu? Tá uma região perigosa ali. Mas, eu confio nas minhas operações. Eu confio nas minhas operações e eu não saio... Take. Rapaz, isso aqui é muito poderoso. Se você aplicar nas suas operações, eu tô falando pra você. Opera o Renko. Opera uma estratégia bem fácil, bem easy, sem muita linha, sem muito indicador, sem muita baboseira. E aprenda a mentalidade. Acabou, filho. Acabou. Já tô com R$250, 10h45 da manhã. E aí? Já vou passar outra cálculo pra você, tá? Ó, o mercado, ele tá de inicioso pra baixo, dá pra gente perceber pelo Renko, né? Aqui, ó. Pega a visão. Foi aqui que eu fiz um trade. Quem, no meu, vê isso aqui, já sabe, né? Mas, não me preocupo com as pessoas que não têm conhecimento. Não sabem nem o que é uma tendência, entendeu? Então, o mercado, ó. Ele tá fazendo uma tendência de baixa. Por quê? Topo abaixo de topo. Tendência de alta é topo acima de topo. Isso aqui é uma tendência, ó. Topo acima de topo. Então, o que eu vou buscar aqui? Retorno na média. Simples. Se ele retornar na média, né? Fazendo topo, que é aquela respirada, porque o mercado nunca desce reto. Eu entro. Simples. Simples. Igual preto no branco. Mentalidade. E quer saber de uma? Quer que eu fale a real pra você? Eu tô operando com 5 contratos. Eu opero com 100 contratos, tá? Eu opero com 100 contratos. Essa é a diferença. Minha mentalidade hoje tá, ó, tranquilo. Meu risco tá tranquilo. Se eu perder aqui, sei lá, mil reais hoje, tá tranquilo. Sabe por quê? Porque cada take que eu faço, o loss é 3 pau, tá? 3 pau. Então, a minha coisa de você, sei lá, andar de moto, de 350 km por hora, e você andar de bicicleta. Depois você dá a moto, você vai pra uma bicicleta. É a mesma coisa que eu tô fazendo aqui. O que não pode acontecer é o contrário. Você tá andando de bicicleta e querendo pegar uma moto. É igual uma criança. Você vai cair. Vai machucar. Entendeu? E pode até se matar. Então, toma muito cuidado. Então, no caso aqui, eu ando de moto. Fechou? 300 km por hora. Tô de bicicleta hoje. Bom, mercado é delicioso. Vamos esperar a melhor oportunidade. Se vir na média, seja na de 21, a de 66, que é as duas médias que eu utilizo, eu entro no trade. Bom. Tá vendo? O mercado, ele vai andando. Por mais que ele vai revertendo, eu não tô tentando adivinhar o que ele tá fazendo. Eu não tô tentando adivinhar pra onde que ele vai ou pra onde ele vai deixar de ir. Eu tô criando circunstâncias, né? Se ele fazer isso, eu vou fazer isso. E se ele não fazer isso, eu não vou fazer isso ou eu vou fazer isso. Entendeu? Então, se ele descer, eu vou vender. Se ele subir, eu vou comprar. Entendeu? E ele vai criando ali o movimento. Eu não tô tentando adivinhar o preço, pra onde ele vai. Será que ele vai romper essa região de suporte? Será que ele vai retornar? Eu não fico nisso. Sabe por quê? Porque o meu tipo de estratégia, como eu opero scalp, pra quem não sabe o que é scalp, eu faço operações bem, bem rápidas. Onde o mercado, ele não precisa pegar grandes pontos, né? Caso ele subir 300, 400 pontos pra mim poder ganhar dinheiro. Não, eu ganho dinheiro com 100 pontos. Olha, o mercado retornou na média. Já vou preparar a minha entrada aqui, tá? Ó. Agora é esperar o mercado vir. Pode acontecer dele subir. E não pegar minha operação. E pode ir na média de 66, que é a média que eu falo que é mais segura. O back, a gente tem duas opções. Na média de 21, que é o que eu utilizo, ou na média de 66. Tá bom? Já disse, 66 é mais seguro. Coloquei minha entrada, não faço mais nada. Só se o mercado subir pra cima. É lógico que eu tenho que subir minha entrada ou cancelar ela. Bom, tô no trade. Tô no trade agora. Tô no trade agora. Vou guardar. Mesma coisa, mesma operação. O mercado, ele pode retornar pra cima, como ele pode descer no meu take. Questão de minutos, questão de segundos, né? Ó, já tô com 45, 50 reais, 65. 70. Vem, filho. Vem. Você é louco. Que isso? Que isso? Rapaz, se eu tivesse com a minha mão, hein? Se eu tivesse com a minha mão, com certeza eu não estaria fazendo tantos trades. Depois eu vou explicar. Depois eu explico. Por que que eu não fazeria tantos trades. Mas como eu tô com 5 contratos, 350 reais não é nada pra mim, tá? Pode deixar bem claro. É... Bom, vou explicar de novo como que foi esse trade. Esse trade foi igual ao outro, tá? O mercado, ele tá tendencioso pra baixo. Conseguiu entender isso aqui? Tendência. O mercado retornou na média, porque ele precisa respirar, certo? Aqui eu entrei, porque ele fez martelo. Então eu entrei, vendido, buscando 100 pontinhos. Não quero... Eu não quero tudo isso aqui. Ah, Gabriel, porque... Nossa, você podia ter ficado vendido aqui, se você ganhava mau dinheiro. Não, né? Eu quero isso aqui. Eu quero só 100 pontos. Acabou. E o meu loss aqui. O que aconteceu aqui agora? Ele veio na média. E fez martelo aqui. Conseguiu entender? Conseguiu entender isso aqui? Entrei aqui. Vendido. Take aqui. E o meu loss eu vou colocar de verde, tá? O meu loss aqui em cima, protegido. Simples. Tá retornando aqui na média. Dá pra eu fazer outro pullback? Com certeza dá. Se ele fazer igual ele fez aqui, ó. A mesma coisa, dá pra eu fazer aqui. Entendeu? Só que eu já entrei nessa operação. Se eu fiz um pullback aqui nessa região, Eu não preciso fazer um pullback de novo aqui. Porque com certeza dá pra me fazer. O mercado tá tendencioso pra baixo. Porém, é perigoso. Eu já fiz um trade, então eu não vou fazer de novo esse trade. Tá? Mas com certeza dá. Se eu perdi aquele outro trade, por acaso eu não fiz. Não vi, foi rápido, né? Eu posso fazer isso aqui. Tá? Se o mercado retornar pra baixo. Martelo pra baixo. Entrada. Ó. Entrada ali. Onde eu tô colocando o mouse. Bum. Vem aí, ó. Vem aí. Se o mercado não der, e subir na de 66, eu entro na de 66. Ó. Tá indo na de 66. Vai ficar um pullback bonito. Vamos ver. Já triscou. Ó. Vamos ver se ele vai fechar. Se fechar, eu tô no trade, tá? Não. Não vai dar oportunidade. Ele vai lá. Na resistência. Parece que tá buscando a resistência. Não deu oportunidade. Mesmo que ele feche ali pra baixo, vai fechar acima da média. Já descaracterizou a entrada. Mas se ele fazer pullback na resistência, também a gente utiliza uma outra estratégia. Já não é o pullback. Já é outro tipo de estratégia. Tá? Mas por exemplo, se ele subir ali nessa puxada. Porque eu quero puxada. Eu gosto de puxada do preço. Eu posso colocar uma entrada bem aqui. Vou fazer essa operação. Vamos ver se ele vai reagir. Vamos ver. Ó, tá no trade, hein? O mercado já retornou pra baixo. Por quê? O mercado precisa daquela puxada. Se ele for reverter, ele precisa daquela respirada pra reverter. Precisa de força. E nessa força já entra ele ao contrário. Vamos ver. Tá arriscado. Eu já não tô mais pelo pullback. Tá? Eu já tô... Já é outra estratégia. Agora é aguardar. Bom, nos cinco contratos eu tô bem leve. Eu tô bem de boa, tá ligado? Eu tenho muita pessoa que... Ela não tem nem dinheiro pra operar isso aqui. Ela coloca cinco contratos, dez contratos. Imagina a loucura. A, sei lá, a falta de ar que você deve passar. Operando isso aqui. Quando você não tem capital e você entra alavancado. Você pode dar bye-bye pro mercado. É game over pra você. Fechou? O mercado retornando pra cima, ó. Perigoso, arriscado. Mas, eu conheço a técnica. Já operei pullbacks em resistência e suporte. Funciona demais. Principalmente quando o mercado tá delicioso. Como que eu sei que o mercado tá delicioso? Porque eu opero o gráfico de game. Simples, né? Vai operar isso aqui. Pega esse mesmo dia aí, ó. Pega esse mesmo dia. E vai lá. Vai lá operar no gráfico de candles, pra você ver. No gráfico temporal. Vai fazer nenhuma operação, tá? Não sei por que vocês insistem, cara, em ficar aprendendo coisa errada. Se você tá aqui no meu canal, se inscreva e deixa já o like aí. Pra eu continuar fazendo essas aulas, tá bom? Se você tá começando agora, agora, e já tá começando com o gráfico de ranking, você pode ter certeza que você tem uma taxa muito alta de dar certo aqui. Fechou? O mercado tá bem, né? Tá bem devagar hoje, né? Porque como assim, eu sou acostumado a fazer operação bem rápido. Passou de 2, 3 minutos, filho. Já não é mais scalp. Tem operação que eu faço de scalp que demora 10 minutos, entendeu? Aí já é um mercado um pouco mais consolidado. Eu gosto de volatividade. Eu gosto de rapidez, entendeu? Não gosto de ficar em trades que, sei lá, você demora horas e horas e horas e horas pra você sair da operação. Não. Que é trader, filho. É um bate e volta. Entrei ou perco ou ganho. Só tem duas opções que acontecem aqui no mercado. Você ganha ou você perde. Simples. Não tem uma terceira. Vamos ver. R$30,00 negativo. R$20,00. R$10,00. R$5,00. R$5,00. Consolidou ali na média. A média também serve como um suporte pro preço. Tá? Se ele tá acima é um suporte. Se ele tá abaixo é uma resistência. Fechou? Tá anotando? Anota e deixa o like, filho. Que isso é lucro. Ó. Vem. É só um trisquinho. É só... Sabe aquele beijinho que dá? É só isso. Vem preço. Beija a linha. Se você beijou a linha, eu tô fora. R$75,00. Tá quase, hein? R$80,00. Ui, quase, hein? Retornando pra cima. R$80,00. R$100,00. Eu tô com R$400,00 já. R$95,00. Take. Muito bom. Muito bom, cara. A sensação de se dar um take é muito bom. Só que você também tem que ter noção, né? Eu já podia parar. Isso é louco. Cara, com cinco contratos me lembra... Há vários anos atrás, né? Não muito, mas... Sei lá. Dois anos atrás, quando eu comecei a operar isso aqui. E eu ganhava dinheiro de casa com meu computador quebrado. Com isso. Com cinco contratos. É loucura, mano. E já tá dando outro pullback ali, né? Por causa eu entrei em outra estratégia. Mas eu posso entrar nesse pullback aí. Se eu estivesse operando pullback, era aí que eu ia fazer entrada. Mas eu vi uma entrada numa outra estratégia e resolvi entrar. Não aconselho a iniciante fazer isso aqui, tá? Isso aqui não é recomendação de investimento. Isso aqui não é nada. Fechou? Isso aqui é o aprendizado que eu tô te passando. Do que eu aprendi, do como que eu ganho dinheiro e tudo mais. Esse martelinho tá bem bonitinho pra dar entrada, tá? No caso, se eu estivesse operando a estratégia, eu entraria agora. Vou colocar. Vai. Vou fazer isso porque eu tô com cinco contratos. Tô no trade. Vou fazer isso porque eu tô com cinco contratos. Lógico. Se eu estivesse na minha mão, eu não fazia isso. Ó. Cara, é sensacional quando você entra na respirada do preço. O mercado, ele te pega quando ele fecha o box. E dá aquela respirada, tipo assim. Você tá com... Você tá com zero reais e ele já te joga pra vinte, vinte e cinco. Então, vários tiques pra cima, entendeu? É como se fosse uma puxada do preço mesmo. Agora é esperar. Não tem espaço pra ele ir, de verdade. Porque o meu take, né, ele tá abaixo da resistência. Que a resistência ali é um fator onde o preço vai chegar e vai ter resistência. É por isso que se chama resistência. De resistência de passar. Entendeu? Então, quando eu compro, eu não quero ter nenhuma resistência acima de mim. Eu quero ter suporte. Ó. Oitenta, setenta e cinco. Ó. Lápido hoje, hein? Rapaz. Retornando, ó. Ele tá retornando. Você tem que ter essa mentalidade. Que o mercado, ele vai te dar e depois ele vai voltar. E você tá ganhando, você tá perdendo, você tá ganhando, você tá perdendo. Ó, ele vindo, ó, ele vindo pro loss. Não faço mais nada. Quando eu clico no botão, eu não faço mais nada. Entendeu? Sabe por quê? Porque se não, eu vou deixar as minhas emoções tomar conta da operação. Eu não posso deixar isso acontecer, entendeu? Então, na hora que eu clico, eu já tenho isso na minha mente. Se você clicou no botão, se você teve capacidade de clicar e coragem, você não vai fazer mais nada. Ó. Vem, filho. Cinquenta. A parada é que é um jogo emocional, mano. É um jogo emocional. Porque muito iniciante aqui já vai aceitar. Não, vou sair com trinta e cinco. Não, vou sair com quarenta. Mas tava buscando cem. Entendeu? Não faz sentido isso. Se você for buscar cem, você vai buscar cem. Porque o seu risco continua o mesmo. É cento e cinquenta, não é? Você vai ficar, não, eu vou diminuir o risco pra quarenta. Eu vou diminuir o risco pra trinta e cinco. Não, você não faz isso. Com loss, você não faz isso. Agora, com o take, você faz. É game over pra você. Bom? Muito gostoso, cara. Quando você opera sabendo o seu gerenciamento, sabendo a mentalidade. Com sua mão adequada. Entendeu? Simples. Isso aqui se torna leve. Igual um herdeiro. Pensa você em um herdeiro de, sei lá, você ganha dez mil pra sempre. O resto da sua vida por mês. Dez mil pra sempre. Eu sempre falo esse exemplo pra você entender como que é a mentalidade de operar. Sem medo. Sem preocupação. Então, o exemplo é esse. Imagina você ganhar dez mil por mês. De forma forever. Pra sempre. O resto da sua vida. Como se o governo te desse dez mil por mês. E você colocasse mil reais todo mês pra operar aqui no day trade. Como que você ia operar? De boa. Tá ligado? Você ia operar de leves. Você ia operar mil reais. Se você perdesse os mil reais, acabou. Só no próximo mês. E o que você lucrava ali, você ia colocando no day trade. Essa é o exemplo de uma mentalidade que opera assim. A gente opera desse jeito. Entendeu? Como se eu fosse herdeiro de algo. Como se eu estivesse ganhando dinheiro todo mês pra sempre. De forma pra sempre. Então, eu opero isso aqui de forma clara. Igual eu tô operando aqui. Igual tá acontecendo aqui agora. Entendeu? Porque eu não tenho medo de perder o dinheiro. Agora é foda quando você coloca o dinheiro de pagar as suas contas aqui. Aí, filho. Aí você esquece. Entendeu? O dinheiro da conta de água. O dinheiro da conta de luz. Aí você tem emoção. Aí já é outro fator emocional. Entendeu? Não é coisa que você colocar um dinheiro aqui que você pegou de uma giota. E aí você sabe. Pô, se eu perder eu vou morrer. Aí como você entra na operação? Não existe isso. É isso que ninguém entende. O game é esse, tá? 85. Vai. Chega, já. Chega. Vamos, vamos, vamos. Take. 500 reais 11 horas. Sabe por que que eu tô operando essas operações aqui, fazendo isso aqui? Porque eu falei que eu te mostrei. Eu opero com 100 contratos. Pega a visão. Cada take é 2 mil reais. Cada loss é 3 mil reais. Ou seja, cada operação que eu faço na minha mão real que eu opero, o game que eu opero, é dois pau, filho. É dois pau. Então se eu estivesse operando aqui, ia palar de 10 mil reais. Só que quando eu tô na minha mão, eu não opero vários trades igual eu tô operando. Eu sempre escolho um melhor. Mas eu vou operar com 5 contratos pra mostrar que você não precisa ter muito, mas muito dinheiro pra ganhar dinheiro aqui, tá? Eu faço essas operações igual eu mostrei, igual o pullback. Eu faço várias operações alavancadas com 100 contratos, tá? Só que pra você operar hoje com 100 contratos, você tem que ter um capital bastante, porque não é todo mundo, né? Tá dando outra entrada aqui, ó. Eu posso entrar aqui com 100 contratos. Vou colocar assim como... Vai, vou colocar. Já falo aqui. Já volto na explicação. Cara, já bati hoje, já vi outra entrada. Entendeu? Ó, já tô no trade. Vamos ver quantos segundos? Vai, filho. Ó, pra mim operar com 100 contratos, eu tenho que estar disposto a perder 3 mil reais no loss. Pra cada loss, pra cada entrada que eu fizer, é 3 pau. Então, se eu vou fazer, sei lá, 3 operações no dia, eu tenho que estar disposto a perder 6 mil. Se eu tenho que jogar pro ruim, entendeu? Eu tenho que jogar aqui todas as operações eu vou perder. Porque eu tenho que estar disposto a perder esse valor. Então, não é qualquer pessoa que tá disposto a perder 6 mil. Na verdade, nem disposto a ser. Nem todo mundo que tem dinheiro pra perder 6 mil reais no dia. E nem existe pessoas com condições mentais. Porque às vezes você tem até o dinheiro pra perder. Às vezes você é um cara, sei lá, tem um dinheiro, uma herança, milionário, o que for. Mas você vem aqui pra esse game aqui, filho, não é pra qualquer um. Entendeu? Não é todas as pessoas que tá disposta a perder. Porque a única profissão do mundo que perde água é o trader. Entendeu? Muita gente tá acostumada a só vender a hora, ganhar dinheiro, vendendo alguma coisa. É só ganha. Aqui a gente, pra ganhar, a gente perde. É a única profissão, filho. Tá? Então, pra se operar com 100 contratos, você tem que ter um bom capital ali. Mas, cara, com 1 contrato, com 5 contratos. Filho, mil reais você já opera. Entendeu? Mil reais você agora consegue. Não, ótimo. Tem que ter a mentalidade. Tem que saber operar isso aqui. Tem que estudar. Antes de você vir pro game real, você tem que estudar. Entendeu? Tem como você operar isso aqui na conta simulador. Tem vários hoje mecanismos na bolsa pra você estudar, ter resultado. Sem mesmo arriscar um dinheiro que você não pode arriscar. Entendeu? Então, aqui eu tô operando com 5 contratos pra mostrar que realmente é possível você fazer várias entradas, né? Com poucos contratos e ganhar dinheiro. Porra. Eu tô, cara, quase com um salário mínimo ali. Entendeu? Meio salário mínimo, né? É 1.200 reais. Se eu faço dois dias desse aqui, já salvo um mês, mano. Entendeu? Então, ó. Tô no trade. E um pullbackzinho bem bonito. Entendeu? O foda é que o meu take tá acima da resistência ali. Pode, né? Ele pode... Tem uma dificuldade ali de passar. Mas, vamos ver. Vamos ver. Tamo pro game. Se der loss, deu loss. Se der loss, ainda tô no lucro. Se eu perder aqui dois loss, ainda tô no lucro. Tá? Então, vem. Vem, 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 vem. 70, 65, 80, 95. Pra finalizar a chave de ouro, né? Agora eu vou parar. Vem. É isso, ó. Mentalidade. 90. Quase, hein? É aquela resistência. Essa resistência, eu falei. Vai ter dificuldade. Mas só um beijinho na linha e já era. Acabou. Take. Senhoras e senhores. Espero ter ajudado vocês, tá? Hoje foi um dia essencial pro aprendizado de vocês. Porque hoje eu gravei a operação. Como que eu faço? Operando com cinco contratos. Eu nem perco meu tempo operando cinco contratos. Eu sempre opero mais. Mas pra mostrar pra vocês que é possível ganhar dinheiro. Então, se você gostou dessa aula, clica em gostei. Comenta no vídeo o que você achou da operação. Comenta aí. E te espero, então, na próxima aula. Pela sua atenção, meu, muito obrigado. E vai pro próximo vídeo. Se você gostou desse. Tamo junto.